E esta mãe diferente, como é que viu o ataque suíço que foi feito à tua filha a partir do momento em que ela é convidada, depois de ter feito a audição, para entrar numa novela? Vou-te contar, isto é a verdade, e eu nunca conteste a ninguém. Tu sabes como é que eu sou? Eu sou desligada. E eu estava em Lisboa, e isto foi numa sexta-feira, e era meia-noite, e ela liga-me. E eu, então, está tudo bem, ainda não estás a dormir? E ela, não mãe, é que estão aqui a dizer umas coisas sobre mim, e estão a dizer umas coisas sobre ti, como, sim, uns rapazes que estão a criticar o facto, e eu, pronto, mas vai dormir. E percebi que aquilo estava a assinuar. No dia seguinte, apercebi-me da situação, e apercebi-me, ela estava a tomar conta do João, que ela não tinha dormido nada nessa noite. Então, eu pensei, repensei, assim, o que é que eu vou fazer com isto, com esta informação, não é? E depois optei por assossegar, e disse, quando chegar ao Porto, eu tenho uma conversa contigo. E assim foi, tive eu, Gonçalo e ela. E Manel... Gonçalo é o pai. É o pai. Ou... Eu não queria que a minha filha passasse mais noites sem dormir, porque alguém na internet, ou muitas pessoas na internet, dizem o que quer que seja dela. Sem a conhecer. Sem a conhecer. Sem saber do talento dela. Portanto, eu fui muito pragmática, eu nestas coisas sou muito pragmática, e se calhar até um bocadinho fria. Mas depois tem o polícia bom, que é o Gonçalo, que equilibra aqui as coisas e dá... Eu acho que cada um tem o seu papel. E eu disse-lhe, muito abertamente, disse... Por um lado, ainda bem que isto aconteceu já, não é? Percebes para onde é que vais. E isto é a realidade. É o mundo da televisão. Também. Pode ser agora, daqui a seis meses não te vou dizer que está melhor, pode estar pior. E pode estar pior. Tu sabes. E eu sei. Portanto, tu tens que perceber se tens a capacidade de viver com isto. Nós vamos estar aqui ao teu lado, mas tens que pôr isto tudo em perspectiva. Não devia fazer parte da nossa vida, mas faz. Mas faz. Pronto. E tem que ser. E todas as profissões têm um lado mau. Sim, sim. Manoel, não é tudo mar de rosas. Sim. Há lados péssimos em todas as profissões. E este é o lado mau. Portanto, ela tem que se habituar, tem que encarar isto de frente e mais. Tem que se preparar, tem que estudar. Claro. Tem que se formar. Até, se calhar, mais do que os outros. E ela sabe disso. Porque isto de ser filha de Maria Cerqueira Gomes é complicado. É um ônus. É o quê? Vai ter que provar. Vai ter que provar. Ainda mais. Claro. Mas acontece tanto e não te dou nomes. Sim, mas tantos. Há tantas realidades idênticas e espero que ela consiga. Também, tu não estavas à espera. Dava lanche de comentários, das notícias falsas, das notícias mais ou menos verdadeiras que saíram em Catadupa, não é? Tu de própria não estavas à espera quando vais esperar esta realidade, não é? De todo. À sexta-feira, sexta-feira era sempre um bom dia, não era? Era o dia em que tínhamos capas. Por acaso ainda não vi nada hoje. Já não. Oh, não há muito que sair das capas. Está lá a Cristina? Certeza. Não dá nem nada. Está em todas. Está em todas. Estamos descansados. Obrigada, Cristina.